Salve galera, eu sou o Douglas Márcio e hoje eu vou mostrar um vouzinho que eu fiz em FPV com o Phantom 3 Advanced. Então galera, toda semana eu vou postar um vouzinho pra vocês curtirem. Então já deixe seu like, inscreva-se no canal, comentem esse vídeo, compartilhem, ativem as notificações do canal clicando no sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo e vamos que vamos! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto